Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer, e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Deus abençoe esse sábado, que seja um sábado bendito, de portas abertas, de boas notícias, de boas novas para os que creem. Mais uma vez nós estamos lhe convidando para uma oração, para um momento aqui de meditação da palavra e uma oração. Não é para chamar você para religião ou para falar de religião, não. Nesse canal nós falamos de fé, falamos de um Deus único que pode e quer mudar a sua história, a sua vida. E se você quiser uma cobertura de orações, se você quer ser coberto por oração, é só você se inscrever aqui no canal, que não custa nada, não paga nada. É só você clicar em inscrever-se, que você receberá essa cobertura de orações. Prepara também uma caneca com água, um copo com água, que nós vamos consagrar essa água na oração. Uma vez essa água é energizada, ela vai servir de ponto de contato, onde ela chegar, em quem chegar, Deus vai tocar. Da mesma forma que ele tocou naquele cego, quando ele cuspiu, fez um lodo, passou nos olhos e falou para o cego se lavar no tanque. O cego se lavou e voltou vendo. Jesus não precisava fazer nada disso, mas ele fez para despertar a fé. Então a água vai servir de ponto de contato. Uma vez consagrada, você terá sinais do poder de Deus. Lembrando que Deus faz sinais, ele faz prodígios e faz maravilhas. Aí alguém outro dia perguntou assim, mas qual a diferença? Sinais, sinais. É você agora, está com dor, a dor sumir. É agora, abrir uma porta do emprego. São sinais. Tem uma resposta. Prodígios. Aí já é você sair de empregado para patrão, ou de desempregado a patrão, de andar a pé ao carro do sonho, de morar de favor à casa própria, de desenganado pela medicina, uma pessoa saudável, curada. Prodígios e maravilhas. Aí ia ter carro sobrando, casa sobrando, empresa sobrando, cliente sobrando. Aí é a bênção de Deus transbordando em todas as áreas. Então está aí a diferença de sinais, prodígios e maravilhas. Nós vamos, enquanto você escreve aqui também, nessa barrinha de comentários, você escreve o seu nome, o nome do seu familiar para a oração, para esse momento da oração, ou qual é a área da sua vida que você está precisando de socorro, nós vamos meditar na palavra de Deus. Lembrando que a Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, esquina Guaraguari. E aí, nesse domingo, nós teremos um culto especial às 8 horas da manhã, 8 da manhã, que é para transformar a sua vida e transformar a sua família. Domingo é o primeiro dia da semana e nós iniciamos a semana considerando aquele que é o número único na nossa vida. Considerando aquele que não é apenas o número 1, não, ele é o número único na nossa vida, que é o nosso Deus. Então, você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você que quer congregar, você quer se aproximar de Deus, você quer ver a palavra se cumprindo, você vence distância, você vence obstáculos, dinheiro de Uber, gasolina, passagem, ônibus, aí é contigo. O vim até aqui é com você, você fazendo a sua parte, Deus faz a dele. Agora, se você mora em outro estado, outro país, uma cidade distante, aí você vai participar virtualmente através do nosso canal no YouTube. Então, às 8 da manhã, nesse domingo, o culto vai ser transmitido. Então, você que é de outro país ou de outro estado, você pode ser membro virtual, ou seja, fazer da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Participar como se você estivesse aqui na primeira cadeira, com temor, com reverência, para ficar em pé você fica. Ninguém está te vendo aí na sua casa, você está sozinho, mas você está participando do culto como se estivesse aqui. O Espírito Santo, ele vê e ele abençoa nos mínimos detalhes. Quando ele vê esses mínimos detalhes, é o que faz a diferença. Então, vamos meditar aqui no que diz hoje o livro de Salmos 112, uma vez que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, é ou não é? Você pode ler a mesma palavra todo dia, ela se renova. Deus tem algo novo a falar, Deus tem algo novo a mostrar. E aí nós temos testemunhos de pessoas que na hora da leitura da palavra foram curados, porque a palavra é viva, é eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Então, vamos lá? Até caiu aqui a minha caneta. Salmos 112, 112, é um salmo curto, né? Começa dizendo assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Teme ao Senhor não é temer a Deus, não é medo, não, é respeito. Bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz, o homem que respeita ao Senhor, que teme ao Senhor e se comprasse nos seus mandamentos, se alegra nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. na sua casa, a prosperidade e riqueza. Prosperidade não diz respeito só a dinheiro, riqueza sim, mas prosperidade é saúde, é paz, né? É alegria. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, ao fiel, nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Não se preocupe com as notícias ruins, não. Com o recado do inferno, não. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme. Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Você sabe que o perverso, quando vê a sua vitória, ele fica com raiva, com ódio. Ranja os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aqueles que desejam o seu mal, aqueles que querem o seu mal, eles vão assistir a sua vitória. Vão ranger os dentes, vão ficar com raivinha. É o problema deles, né? O que você precisa entender é que você não deve viver em função de ninguém. Você deve cumprir com a palavra. Você deve obedecer a palavra. Você deve se sujeitar à palavra. A sua vitória sempre incomodou. A vitória sempre vai incomodar. As bênçãos na sua vida vão incomodar outras pessoas. Mas como nós não vivemos em função de outras pessoas, nós vivemos para obedecer a palavra. E para alcançar as promessas que aqui estão, segue o caminho, segue a direção. Faz a sua parte, Deus faz a dele. E do mais, ele vai te proteger, vai te guardar, ele vai te blindar, ele vai te livrar. Então, a palavra de Deus se cumpre na vida do que crê. A promessa se cumpre na vida do que crê. Na vida do que obedece. Na vida do que se sujeita a Deus. Todos os dias nós estamos, né? No início do dia, nos primeiros momentos aí do dia, apresentando os nossos primeiros pensamentos, a nossa oração, a nossa meditação a Deus. O que é isso? É Deus te fortalecendo, te renovando. É Deus te protegendo. É Deus te preparando, né? Para vencer os males. Porque a todo instante nós estamos sendo bombardeados aí pelos problemas. Espiritualmente falando. E quando você tem a sua aliança com Deus, o seu pacto com Deus, a sua fidelidade a Deus, você está blindado. Você está protegido. Aí você vai lembrar do Salmos 91. Cai a mil ao seu lado, dez mil à sua direita, você não será atingido. Porque Deus vai te guardar. Então vamos fazer a nossa oração? Vamos orar? E caso você queira, preste atenção, você é de Belo Horizonte, região metropolitana, você quer uma vida nova? Ei, você quer uma vida nova? Faz coisas novas. Fé igual é resultado igual. Fé diferente é resultado diferente. Muda com Deus que Deus muda a sua vida. Muda as suas atitudes que você vai mudar de vida. Mas é você que tem que fazer isso. Se você ficar aí chorando, se lastimando, se vitimizando, lágrimas não comovem Deus não, hein? Lágrimas não mexem com Deus não. O que mexe com Deus, o que comove Deus é a fé aplicada. É a fé externada. É a fé colocada em prática. E você pode aplicar essa fé da maneira correta e se beneficiar. Mas você tem que começar. Então é nesse domingo. Se deixar para outro domingo, pode ser tarde demais. Nesse domingo, 8 da manhã, eu quero você aqui na Igreja Hospital da Alma. Avenida Amazonas, 1744. Aqui em BH. Se você mora em outro país, cidade, aí você vai ser membro virtual. participando através do nosso canal aqui no YouTube. Tá bom? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós sabemos que dia após dia, semana após semana, iniciando nos primeiros momentos do dia, essa oração, meditação na Tua presença, nós sabemos que isso é proteção para a gente. Nós sabemos que o Senhor está cuidando da gente nos mínimos detalhes. e nós reconhecemos que somos falhos, que somos errantes, reconhecemos a nossa insignificância, precisamos da Tua intervenção, precisamos da Tua paciência, do Teu soporo. Então agora, nesse momento, meu Deus, o Senhor que conhece cada lágrima, o Senhor que conhece cada uma dessas pessoas, estenda as Tuas mãos, meu Pai, porque há quem precise agora de um sinal que o Senhor está vivo. Então, já que ela precisa de um sinal, dê esse sinal a ela. Socorra essa pessoa, cura o doente, que essa dor desapareça agora, que essa enfermidade vá embora agora, que esse problema desapareça, que essa maldição seja quebrada, que neste momento, meu Deus, sinais aconteçam para que essa pessoa entenda que é o Senhor quem a está buscando, que é o Senhor quem está falando na nossa boca, se revela a estas pessoas, meu Pai, levanta o caído, fortalece o fraco, abençoa os fiéis da Sua casa, aqueles que vêm semeando nesse altar, vêm dizimando, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, amarra o espírito devorador, amarra o espírito da pobreza, da miséria, do fracasso, da derrota. Ó meu Deus, eu determino que este dia, este sábado seja abençoado, que este dia seja de boas novas, de boas notícias, de portas abertas. Consagre essa água, meu Pai, meu Deus, fluidifica essa água, energiza essa água, quando ela beber dessa água, que ela receba vida, que ela receba força, que ela receba ânimo, que ela receba saúde física e espiritual. Abençoa os inscritos no canal, abençoa todos que estão participando dessa oração, indistintamente, independente de religião, de crença, de credo religioso, que ela seja agora envolvida pela Tua presença, envolvida pelo Teu poder. Abençoa as famílias, meu Pai, abençoa as crianças, que elas cresçam sobre os Teus cuidados, seguindo os Teus princípios. Deus, abençoa esse país, que prevaleça nesse país a Tua justiça, no judiciário, no executivo, no legislativo, que prevaleça o Teu poder. Pois entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos. Aí onde você está, respira fundo, receba paz. Respira fundo de novo, pode respirar fundo. Receba a vida, receba a luz e diga, Senhor Jesus, pode repetir, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Receba a paz, receba a vida, beba dessa água com fé e receba a força. E se tinha uma dor, procura a dor, mexe, anda, faz o que você não podia fazer. Você precisava de um sinal, o sinal já chegou. A dor sumiu, a paz entrou no teu coração, é Deus te buscando. A vontade que você tem de vir aqui, na igreja, no Hospital da Alma, é Deus te buscando. Tão logo você obedeça, você verá coisas maravilhosas acontecendo. A vontade que você tem de semear nesse altar, de dizimar, é Deus te chamando. Tão logo você se submeta, você verá as maravilhas de Deus. Você verá o poder dEle se manifestar. Tá bom? Então, nesse domingo, 8 da manhã, vamos estar juntos aqui na Igreja Hospital da Alma, Avenida Amazonas, 1744, aqui em BH, em Belo Horizonte. Vamos ficando por aqui, deixa o seu like aí, não custa nada, dá um cliquezinho nesse joinha, que quando você faz isso, você nos ajuda a evangelizar. Tá? Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto